Olá, quem não se lembra daquele brinquedo preferido da infância? Tenho certeza que você também tinha um. E em comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos aqui na exposição Brincando como Nossos Pais para falar com o curador Fábio Bragança, que é historiador da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fábio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse como surgiu a ideia dessa exposição. Obrigado a vocês. Bom, essa exposição surgiu a partir do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que vai fazer 4 anos de idade e ele é muito ligado a jogos, mas jogos interativos. Sempre que eu chego para brincar com ele, ele fala, tio, vamos brincar com um tablet, com um celular? Poxa vida, a nossa infância não foi assim. E aí no mês das crianças eu comecei a refletir e trazer uma exposição que buscasse mostrar como que nós brincavamos antigamente, como que a gente se divertia, como eram os brinquedos, as brincadeiras, como que a gente construía esse universo. Então, bolamos essa exposição. A princípio era para arrecadar 100 brinquedos, sem a utilização de dispositivos eletrônicos. Conseguimos arrecadar mais de 150. Então, neste universo aqui nós temos brinquedos de madeira, de pano, de palha e nada, não utiliza nem pilha. Então, foi a partir desta conversa com o meu sobrinho, detectando essa mudança nos padrões de brincar hoje em dia, que surgiu essa exposição. Como os brinquedos chegaram até você? Como que você conseguiu recolher tanto material assim? Começamos com uma campanha aqui na casa, entre os funcionários mesmo, lançamos a ideia e começamos a receber alguns brinquedos. Depois nós abrimos também para a sociedade em geral e recebemos diversos brinquedos de diversos tipos e aí começamos a compor, então, essa exposição. E os brinquedos aqui a gente vê que são de épocas diferentes também, né? Sim, a princípio a gente pensou, olha, vamos recolher a década de 70, 80 e 90. Mas eu tenho brinquedos a partir de 1950, então isso foi muito legal. E também temos outros ambientes aqui na exposição, como espaço de leitura, a gente tem mais de mil gibis para todas as idades e também esses gibis são para doação. A pessoa pode chegar aqui, pode sentar, ler o seu gibi e escolher também um para levar para casa. E Fábio, até o pessoal de casa, acho que todo mundo que chega aqui até a exposição, a gente volta a ser criança novamente, porque a gente fala, Ah, eu brinquei com esse, eu me lembro desse, a gente volta assim, até você se lembra com quem você estava brincando, aonde você brincava. Esse é um dos desafios que a gente realiza. O desafio, quem vir aqui nesse espaço, é encontrar pelo menos um brinquedo. Você vai encontrar um brinquedo que você já brincou. Então, ande por esse espaço, você pode interagir com esses brinquedos, trazer o seu filho e sobrinho, andar no pé de lata, né? Pular na amarelinha, tem essa característica. E também é um passeio pela memória, porque você passa por aqui e você lembra dos brinquedos, com quem você brincava, aonde que você brincava. Então, é uma exposição que liga diretamente a memória da pessoa. E Fábio, será que as crianças de hoje em dia, elas conseguiriam utilizar esses brinquedos? Porque hoje, assim, quem não tem videogame, não tem tablet, acaba ficando meio fora, assim, meio excluído das brincadeiras infantis, né? Será que se alguém aparecesse com um brinquedinho desse na escola, alguém se interessaria em brincar junto? Olha, o interessante é que eles chegam aqui, alguns brinquedos, como os bonecos, têm uma ligação direta. Outros, eles ficam curiosos, olhando como que isso funcionava. E tem até, é interessante, que tem alguns brinquedos que são construídos com recicláveis, e aí a gente propõe eles a jogar. Tem um, por exemplo, que é aquele saquinho, né, que parece uma almofadinha pequenininha, com arroz dentro, que você utilizava jogando um pra cima e pegava dois. Eles começam a brincar com aquilo e perguntam, como que se brinca com esse? Então, alguns jogos e brincadeiras não estão inseridos no mundo deles mesmo, mas é essa oportunidade de começar a interagir, começar a resgatar. Como que eles brincam, né? Inclusive, tem um projeto chamado Território do Brincar, que fez um documentário mapeando como que as crianças brincam no interior do Brasil, como elas constroem os brinquedos a partir dos elementos que elas têm, né? Seja sementes, folhas, palha, milho, né? As famosas bonecas feitas de palha e de milho que as avós faziam. E, Fábio, você como historiador, por que você acha que os equipamentos eletrônicos tomaram conta até das brincadeiras das crianças? Isso é tendência, né? Nós vivemos e utilizamos os produtos do nosso tempo. Então, aquilo que nós brincávamos, os programas que nós assistíamos, eram frutos do nosso tempo. E hoje, com tanta interatividade, com tantos produtos, eles vão utilizar as coisas da época deles. Então, é uma coisa que não tem volta, né? Então, cabe a gente tentar resgatar um pouco de como se brincava, mostrar. Até porque a interatividade, esses jogos, esses equipamentos eletrônicos, faz com que a criança brinque ela com o aparelho, né? E esses brinquedos antigos faziam com que as crianças brincavam com outras crianças. Então, muda um pouco essa relação. Então, essa exposição também resgata isso. Ou brincar com outra criança, com outras pessoas. E não você e o aparelho. Mas é uma tendência e é um momento que não tem volta. E tenho certeza que muitos brinquedos aqui, você já foi obrigado a não chegar com nenhum risquinho, devolver tudo inteiro, porque são objetos de coleção raridade mesmo. São coleções pessoais, alguns têm recomendação para que, por favor, devolvam intacto, senão eu não entro em casa. Mas esse é o tipo de coleção, né? Os brinquedos fazem parte da história pessoal. Então, nós temos brinquedos aqui que são coleções, né? São pessoas que trouxeram para a gente. E isso também traz uma certa riqueza, porque cada brinquedo que tem aqui tem uma história junto. Traz a marca do tempo. Dá para você ver que foi usado, que foi brincado, desgastado. E isso é legal. E você trouxe algum brinquedo para cá também? Eu trouxe. Eu trouxe um que lembra... Olha, lembra, minha audácia. Eu acho que você se lembra. Daqueles suquinhos que comprava em mercado, que tinha o fusca, o serrote. Sei, lembro. Colorido. Isso, aquilo era clássico. Eu consegui resgatar aquilo, trouxe. E todo mundo fala, isso daqui fez parte da minha infância também. Os tazos, né? Tem uma coleção de tazos, fez parte da minha infância também. E esse suquinho aí hoje, acho que hoje em dia, se a gente for experimentar, não é nem o mesmo gosto, né? É, sabe o que eu não experimentei aí? Tá aí. Vou experimentar. Para ver se traz também, porque o gosto também traz memória. O gosto da infância, né? O gosto da infância, exatamente. E, Fábio, vamos falar um pouquinho dos espaços da exposição. A gente tem os brinquedos expostos aqui. A gente vê que tem uma televisão também, que você conseguiu resgatar. São aberturas de desenhos, programas. Isso. Aqui eu coloquei uma programação com alguns vídeos que mostra, além dos documentários, que mostra como as crianças brincam no interior do Brasil e constroem seus brinquedos. Eu fiz uma seleção de aberturas de programas antigos, seja desenhos, seriados, né? Então, é bem legal esse momento. E também coloquei uma série de fotos mostrando como que as crianças podem construir o brinquedo. Aí é um outro momento. Para estimular a criança a construir seu brinquedo, a brincar com criatividade. Também adesivamos uma amarelinha no chão para elas brincarem. Tem bambolê, tem pé de lata, tem um espaço para leitura. Então, está bem interativo essa exposição. E o espaço para leitura com os gibis? Mais de mil gibis. E as pessoas podem levar esses gibis para casa. Então, é para doação, né? Então, é legal você incentivar essa interação do pai com o filho, do tio, com os sobrinhos. Para trazer até esse espaço, leia uma história para eles, leve um gibi. Você está estimulando a criatividade. O meu sobrinho faz isso. Eu sou historiador. De tanto contar histórias para ele, agora eu chego, virou uma tradição. Ele senta no sofá, quando ele começa a ficar com sono, ele fala, tio, conta uma história para mim. Isso é muito legal. Já é algo que eu consegui colocar nele, num momento de tanta interatividade. E, Fábio, quantas pessoas vocês esperam receber aqui? A gente não situou, mas a exposição fica no hall da Câmara dos Vereadores. Isso. Fica no hall da Câmara dos Vereadores, ao lado da Igreja São Benedito. É um antigo prédio da Biblioteca Municipal, na frente da Rua do Rosário. Tem um cartaz imenso indicando essa exposição. Fica aberta de segunda a sexta, das oito às dezessete, que é o horário comercial da Câmara. Entrada gratuita? Entrada gratuita. Isso. Durante o mês inteiro até o dia 31. E quantas pessoas vocês esperam receber aqui? Olha, pela expectativa e pelo que esses três dias de exposição já mostraram, acho que umas 500 pessoas devem passar por aqui, no mínimo. Entre adultos e crianças e crianças grandes também, né? Exatamente. Porque eu acho que todo mundo volta a ser criança aqui dentro. Você pisou nesse espaço e você voltou a ser criança. Então, Fábio, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns por essa exposição, por essa curadoria, porque eu tenho certeza que dá muito trabalho organizar um trabalho como esse e é muito especial porque a gente volta realmente no tempo, volta a ser criança novamente. É, eu que agradeço a vocês. Para mim foi um trabalho incrível poder organizar essa exposição, porque além de poder trazer um pouco de reflexão sobre os modos de brincar, é uma oportunidade também de interagir, de você trazer o seu filho, o seu amigo, o seu sobrinho para brincar nesse espaço. Lembrando que a Câmara tem esse espaço de exposição permanente, mensalmente nós temos uma nova exposição sempre gratuita. Então, aproveitem esse espaço, que é mais um espaço de cultura que tem na cidade. Agradeço a vocês e estamos aqui trabalhando à disposição. E aproveitando, pegando o gancho do que você falou, e dá para brincar aqui também, né? Dá para brincar. Como eu disse, nós temos os pés de lata, o espaço interativo com jogos de dama, jogos de porquinho, espaço de leitura, bambolê, amarelinha adesivado, tem uma perna de pau, né? Que dá para aqueles que, um pouco mais ousados, que acham que dá para dar de perna de pau ainda, se arrisquem. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Bate-Papo. Para conhecer outros programas da TV Unimap, é só acessar o nosso Facebook, que é facebook.com.br TV Unimap, ou acessar o nosso site, tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição.